Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nesse período de fim de ano, desejamos ao querido amigo Serafim, parceiro de programa, ao querido amigo Arcleidson Soares, responsável pelas edições de nossos programas, ao querido amigo Henrique Fernandes, coordenador, e demais companheiros da equipe do programa Evangelho e Vida, e ainda aos queridos amigos da equipe de edição, amigos da diretoria, e demais amigos da produção e direção dos programas da nossa Rádio Rio de Janeiro, e em especial a você, querido e querido ouvinte, que nos acompanhou durante todo este ano. Um Feliz Natal e que o próximo ano nos traga saúde, paz, serenidade, alegria e esperança, agradecendo mais uma vez a sua preciosa audiência. O tema de nosso programa é Onde e Quando Jesus Nasceu? E você vai encontrar na obra em torno do mestre, do autor Pedro de Camargo Vinícius, grande educador espírita, editada pela Federação Espírita Brasileira, nas mensagens intituladas Cristo Nasceu? Onde e Quando? E Jesus e o Seu Natal. Vamos agora analisar primeiro a questão cronológica que envolve o tema. Quando Jesus nasceu? Ora, Ricardo, responderão os nossos queridos e queridas ouvintes. Todos sabemos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano Domine, também chamado de ano Zero, ou seja, o calendário cristão se inicia no dia do nascimento de Jesus, que aconteceu há dois mil e vinte anos atrás. Só que nos livros do Novo Testamento, não existe nenhuma informação do dia, mês ou ano em que Jesus nasceu. Primeiramente, vamos verificar a data de 25 de dezembro. De acordo com a enciclopédia Barça, ela provavelmente foi escolhida pelos líderes da igreja para que coincidissem com a festa pagã dos romanos dedicada ao nascimento do Sol Inconquistado, que comemorava o solstício de inverno. Segundo a obra tem enciclopédia americana, muitos eruditos acreditam que essa data foi escolhida para que o cristianismo fizesse mais sentido para os pagãos convertidos. Com base em fatos históricos, informado no Evangelho de Lucas, os historiadores chegaram a algumas conclusões que encontramos na publicação do JB Notícias de 24 de dezembro de 2017. Vamos a elas. O censo. Em Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Pouco antes de Jesus nascer, César Augusto emitiu este decreto, ordenando que toda a terra habitada se registrasse. Todos tinham de se apresentar na cidade em que nasceram, como foi o caso de José e Maria, que tiveram que viajar a Belém. Em alguns casos, poderia envolver uma viagem de uma semana ou mais. Essa ordem já causaria insatisfação no povo em qualquer época do ano. Assim, é pouco provável que Augusto provocasse seus súditos, obrigando muitos deles a fazer longas viagens na época de inverno. Outro. Os patostores e rebanhos no campo. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 8, lemos, Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Na data de nascimento de Jesus, os pastores estavam vivendo ao ar livre e mantendo de noite vigília sobre os seus rebanhos. O livro, cujo título em tradução livre do inglês para o português seria A Vida Diária na Época de Jesus, de Henry Daniel Hopps, observa que os rebanhos ficavam ao ar livre da semana antes da Páscoa, no início de março, até meados de novembro. Daí acrescenta, Eles passavam o inverno em abrigos. E só com base nisso podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal em dezembro esteja certa, visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos. Assim concluía a pesquisa que Jesus teria nascido provavelmente no início do outono, que no hemisfério norte se inicia no mês de setembro e não no inverno. Quanto ao ano de nascimento de Jesus, observamos, apenas dois calendários eram utilizados entre os judeus no tempo de Jesus. O primeiro, o calendário judaico. A tradição judaica considera que a contagem de anos do seu calendário se inicia com a criação do mundo. Pelo calendário gregoriano, a data da criação a que chegaram os estudiosos corresponde ao dia 7 de outubro de 3761 a.C., ou seja, Jesus nasceu no ano 3760 do calendário judaico. O segundo, o calendário romano, cuja contagem se inicia no ano urbis conditai, ou ano de fundação de Roma. Pelo calendário gregoriano, cerca de 754 anos a.C., ou seja, Jesus teria nascido no ano 753 do calendário romano. Ainda encontramos mais algumas questões relativas ao ano de nascimento de Jesus. No ano 525, o Papa João I pediu ao Frei Dionísio que elaborasse um calendário com o cálculo dos ciclos pascais. Frei Dionísio, além de elaborar as datas das efemérides pascais, estabeleceu um novo calendário em oposição ao sistema alexandrino da era diocleciana, fixando a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro de 753 do calendário romano, declarando o dia 1º de janeiro de 754 como o início do primeiro ano da era cristã, o ano domine. Posteriormente, verificou-se que a data definida por Dionísio estava completamente equivocada, visto que fixava o nascimento de Jesus clenizando-nos após a morte de Herodes, o Grande. Segundo Mateus, no seu capítulo 2, versículos 1, 19 e 22, Jesus nasceu durante o império de César Augusto, por volta do ano 750 do calendário romano, que corresponde ao ano 4 antes de Cristo. Entretanto, Jesus não poderia ter nascido após a morte de Herodes, que ocorreu no ano 4 antes de Cristo, pois segundo o historiador Flávio Joséfo, teria ocorrido um eclipse lunar pouco antes do falecimento do monarca. Com base em cálculos astronômicos precisos, é possível afirmar que a morte de Herodes se deu por volta de março e abril do ano 750 do calendário romano, o que faria com que o nascimento de Jesus ocorresse antes, ao menos no ano 749, ou seja, 5 anos antes da data prevista no calendário cristão para o nascimento de Cristo. Conforme a revelação de Humberto de Campos, no livro Crônicas de Alentúmulo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Jesus nasceu no ano 749 do calendário romano. Considerando-se o primeiro ano do calendário gregoriano ou cristão, o ano em 754, segundo esta revelação, Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo, ou seja, 5 anos antes do início do calendário atual. Outra curiosidade sobre o calendário romano, do qual os meses foram copiados para o calendário gregoriano ou cristão, em sua versão mais antiga, tinha apenas 10 meses. Os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro eram os meses 7, 8, 9 e 10 deste antigo calendário. Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, instituiu um calendário com base astronômica solar, composto de 365 dias, distribuído por 12 meses. Continuou os seis primeiros meses com nomes em homenagem aos deuses romanos. Os meses a partir do sétimo mês continuou a ser numérico. Quintilis passou a ser o mês 7, sextilis o mês 8, september o mês 9 e assim por diante, ficando já desencontrados os meses em relação aos seus nomes. Mais tarde, Quintilis o mês 7 passou a se chamar Július ou Júlio em homenagem ao imperador Júlio César. Depois foi a vez de Sextilis o mês 8 passou a se chamar Augustus ou Agosto em homenagem ao imperador César Augusto. Os demais continuaram com nomes numéricos até os dias de hoje. Ou seja, pelos cálculos dos historiadores, estaríamos no ano 2024 do nascimento de Cristo e na revelação de Humberto de Campos no ano 2025. Deixando de lado as questões cronológicas do nascimento de Jesus, vamos analisar agora as mensagens do livro em torno do mestre que nos fala sobre o assunto. Na mensagem Jesus e seu Natal, o autor Vinícius de Camargo traz as seguintes reflexões. Nasceu em Belém de Jundá o Redentor do Mundo há perto de 20 séculos. Tal acontecimento de maior relevância nos fastos da história humana. Tão importante que chegou a abalar as milícias celestiais cujo alvoroço se expandiu nesta alacrimensagem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Nascer é iniciar. É dar começo a uma existência em determinado meio. Eis o fato histórico considerado em seu aspecto genérico. Particularizemos agora o advento do Messias. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Que veio Jesus trazer a terra na parte que nos toca? Eis a questão que nos interessa de perto e que vem determinar o grau de importância daquele Natal. Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós mesmos, influindo positivamente em nosso caráter, que importância pode ter no que nos diz respeito? Comentando o cleixo, vamos dizer que o cleixo da mensagem de Vinícius nos questiona sobre a importância que tem o Natal para cada um de nós. Seria apenas mais uma festa para a toca dos presentes? para a distribuição de presentes para as crianças feitas pelo Papai Noel? Data para enfeitar a casa, armar a árvore de Natal e preparar uma ceia farta regada com bebidas facilitando os exageros de toda sorte? Em que momento o nascimento de Jesus tem alguma importância para nós nesse dia festivo? Será que lembramos do seu nascimento e o significado de sua passagem pela terra para o bem de toda a humanidade? E repetimos a última frase do trecho. Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós mesmos, influindo positivamente em nosso caráter, que importância pode ter isso no que diz respeito? Vamos a mais um trecho da mensagem de Vinícius. Se permanecermos, diz ele, alheios ao Natal de Belém, quanto a sua eficiência em nossas almas, tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazio, visto como Jesus nasceu para nos salvar do pecado, para nos remir da servidão, dos vícios e das paixões. Se nos conservamos na inquietude do século e nos afazemos, ou seja, nos habituamos à escravidão, aquele natalício ainda não se realizou. Nada temos, portanto, que comemorar. Ao contrário das hospedarias de Belém, claremos de arranjar lugar em nossos corações para recebermos condignamente o divino hóspede que há 12 mil anos bate às nossas portas. O autor nos convida a deixar Jesus a ser hóspede permanente em nossos corações, pensamentos e atos. Só assim, a data de seu Natal terá um verdadeiro significado a ser comemorado. Mas vamos continuar agora a analisar os trechos da mensagem a Cristo nasceu onde e quando. Nesta mensagem nos afirma Vinícius, a salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. avançar como disse São Paulo de glória em glória tal é em síntese o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que uma vez encarnada no homem determina a sua constante transformação. O menino que Maria enfaixou deitando-o em seguida numa manjedoura é a figura desse Jesus que é força que é poder que é vida e verdade atuando no interior do homem. Invoquemos em abono de nossa acerção o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. Ele nos dirá foi na estrada de Damasco quando eu então intolerante e fanatizado por uma causa em glória me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante já não sou eu mais quem vive mas o Cristo é quem vive em mim. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará Jesus nasceu em Betânia certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do passo de Pilatos no momento em que o galo cantando pela terceira vez acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante nunca mais vacilei diante dos potentados do século quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos a baila João evangelista e pensamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias e ele nos dirá Jesus nasceu num dia em que meu entendimento iluminado pela sua divina graça me fez saber que Deus é amor. Dirijamos-nos a Zaqueu o publicano e eis o seu testemunho Jesus nasceu em Jericó numa esplêndida manhã de sol quando eu ansioso por conhecê-lo subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava contentando-me com o ver de longe eis que ele amorável e bom acena me dizendo Zaqueu desce importa que me hospede contigo naquele dia entrou a salvação no meu lar interprete lemos Tomé o incrédulo quando e onde nasceu o mestre ele por certo retucará Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o filho de Deus só então compreendi o sentido de suas palavras eu sou o caminho a verdade e a vida apelemos para Dimas o bom ladrão onde quando Jesus nasceu ele nos informará Jesus nasceu no topo do calvário precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunha aniquilá-lo para sempre dali me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso desde logo senti-o em mim e eu nele e acrescentemos perguntemos finalmente a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá nasceu no dia em que amarrada ao poste do circo em Roma eu ouvi o povo gritar negue negue e o soldado com a tocha acesa dizendo este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer foi nesse instante que sentindo o fogo subir pelo meu corpo pude com toda certeza e sinceridade dizer não me ensinou só isso Jesus ensinou-me também a amá-lo e Vinícius termina a mensagem com esta afirmação tal tal foi o testemunho do passado tal é o testemunho do presente dado por todos os corações que deixando de ser quais hospedarias de Belém onde não havia lugar para o nascimento de Jesus se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do redentor do mundo depois dessa maravilhosa mensagem te perguntamos querida e querido ouvinte onde e quando Jesus nasceu para você faça uma bela reflexão anote quando e onde Jesus nasceu em seu coração aproveite e pergunte aos seus amigos e familiares colocando os testemunhos deste nascimento faça o Natal valer a pena com Jesus o grande aniversariante sendo o centro das conversações edificantes vamos comemorar o Natal com Jesus abrigado em nossos corações feliz Natal para todos com esta mensagem encerramos o programa e desejamos a você que nos ouve muita paz amor e muita harmonia lembramos que os programas são reprisados às quartas feiras às 17 horas aos sábados às 5 horas e 30 minutos e aos domingos às 20 horas acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro fiquem com Deus e até o próximo programa se Deus assim o permitir e se possível fiquem em casa a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida e Vida